Você acha que é fácil fazer sucesso no Brasil, rapaz? Conheça então 5 artistas que conseguiram fazer sucesso na gringa. Gira a vinheta! Me liga, tô na hora, mas nunca pode viver. Não me assume pros ossos, mas tem medo de perder. O que cê quer fazer? Aô, Tremoneta. Bom, eu sou o Milho Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo. Canal mais sertanejo do Brasil. Turma, já vai deixando o dedo no like aí pra ajudar a gente, divulgar. Ajuda muito o canal. Ajuda muito o canal deixando o dedo no like. Então ajuda a gente aí. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Vão bater aí 190 mil inscritos. E segue a gente lá no Instagram que tá passando aqui embaixo. E antes de começar o vídeo, turma, ó, compra o bonézão novo. Tá acabando, rapaz. Edição limitada. Comprou esse e vai ganhar o da linha 2018. Então corre, frete. Grátis pra todo o Brasil. Chama lá na Alfarm, rapaz. O link tá na descrição. Bom, turma, a gente tá chique. Tem gente da Europa que assiste a gente, da Ásia, da África. Porque a gente sempre recebe mensagem. Então a gente pensou, por que não, pegar alguns artistas que fazem sucesso lá fora, cantando sertanejo, em barzinho, e fazer um vídeo, né? Pois é, gente. E o que é mais impressionante é que a galera é mesmo estourada. Tem um público firme ali. E você aí que tá no Brasil, tá reclamando que não tem público. Tem alguma coisa errada aí, né, rapaz? Exatamente. Se você não faz sucesso aqui, vai pra Europa, rapaz. Os cantores aqui que vão aparecer, eles vão ficar bravos. Vai inflacionar de cantor na Europa. Mas a gente fala, porque aqui no Brasil tem gente que fala, ah, é difícil, a gente não tá tendo sucesso. Não, difícil é. Mas imagina lá fora, gente, que você depende ou das pessoas que são no Brasil, ou também da galera gostar da sua língua, do jeito que você canta, do ritmo que você canta. A gente fala que é mais fácil aqui no Brasil, mas, pelo amor de Deus, é muito difícil. É lógico que é difícil, é porque aqui tem mais artistas ainda, né? E aceitação também é difícil, né? Mas é mais engraçado e curioso ver artista dando certo lá fora, no exterior. Isso que a gente quis dizer aqui. Primeiro cantor, turma, presta atenção nesse nome. Marcos Lucas, rapaz. Ele acabou de lançar um DVD em Miami, turma. É chique ou não é um treino? Mas ficou muito chique o DVD dele. O DVD ficou, lógico, não ficava muito chique em Miami. Para, né, rapaz? Não, mas é que ele poderia ter feito uma coisa cheia de LED numa balada em Miami. Só que ele fez um negócio bem assim, intimista, ficou claro, ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. E a música é muito boa, a composição dele, vou até pegar o nome aqui, pra não errar. É Medo de Perder. Olha essa música, a composição dele, turma. Esse rapaz, ele faz muito sucesso lá em Miami. Confere aqui o trecho dessa música. Bom, vamos ajudar, vamos apoiar esses músicos. Eu vou colocar o link na descrição aqui dessa música. Vai lá no clipe dele, ele acabou de lançar. Fala, ó, você apareceu no TV meu sertanejo. Acho que ele vai ficar feliz, né? E lembrando que ele é de Goiânia, então, você que é de Goiânia vai ajudar seu conterrâneo, que tá fazendo sucesso, tá na batalha. É sempre bom ajudar os artistas que estão começando e tudo mais, apoiar, né? E lá no Instagram dele também, dá lá um follow e umas curtidas nas fotos. Vai passar aqui, ó, no Instagram dele. Eu vou colocar aqui, ó, um trecho dele cantando lá, né? Isso é legal também. Sim, verdade. Gente, sabia que lá nos Estados Unidos tem evento de sertanejo, tem bailão? Tem baile de funk? Tem bailes de música sertaneja, rapaz. O negócio tá firme lá, tá bom. Tá bom demais. Ó, confere alguns vídeos aí do Marco tocando lá, lá na gringa. E o próximo é o cantor Wagner Matos, ele que é paulista. E sabe onde que ele foi, gente? Colocar o sertanejo? O improvável aconteceu. Rapaz, ó, ó. O Wagner Matos, ó, pra você, ó. A gente tirou o chapéu pra esse cara, gente. Ele foi fazer sucesso lá no Japão. Isso mesmo, no Japão ele consegue fazer sucesso. Gente, eu falo sucesso mesmo. Ele gravou o DVD no Japão. Ele é estourado no Japão, rapaz. Ele fez videoclipe no Japão. DVD. DVD no Japão. E você vai olhar assim o público, pode parecer meio óbvio, mas um monte de japonesa. Tipo, uau. Cantando português, rapaz. Sim, se esforçando ali pra acompanhar o cara, né? Ó, ele acabou de lançar um DVD. Vou colocar aqui duas músicas. DVD Dois Mundos. Ele acabou de lançar duas músicas. Eu vou colocar o clipe dele, que ele lançou um tempo atrás, que é muito engraçado. As modelos japonesas e ele cantando português. Lógico, deve ser mestiça, deve ser brasileira e tal. É, é. Mas é muito curioso, é muito legal isso, né? Eu vou colocar aqui duas músicas. Confere a primeira aí. E também confere a música, segue o baile também deste DVD que ele gravou lá no Japão. Gente, ele também não sabe o que ele tá nesse vídeo. Então vai lá no Instagram dele e fala, olha, você tá no TV Meu Sertanejo. Vai lá no canal dele também, que ele tem um canal, né? Exatamente. Bem frequentado, comenta lá. Essas músicas, vai tá tudo na descrição aqui. Vai lá, confere, comenta. O Japão é osso, cara. No Japão... Não, eu adorei o nome do DVD. Dois Mundos, porque é dois mundos diferentes mesmo. Tá do outro lado do mundo, né? Gente, esse cara... Doidão das ideias, mas ainda bem que deu certo, viu? O Turma fala que eu fumei um baseado, mas é que meu olho é fechado mesmo. Se eu for pro Japão, eu acho que o povo vai pensar que eu sou mestiço, né? Eu não sei, não. Nossa, lá é meu. Você é meio moreno. Enfim. É meio falsificado. É da Mongólia esse. Próximo artista aqui, turma, é a dupla Zé Augusto e Rafael. Essa dupla, eles fazem muito barulho lá em Lisboa. Eles têm essa dupla desde 2011. Só que você tem uma noção, o Zé Augusto, ele nasceu em Loanda, Paraná. E o Rafael, ele nasceu em Sete Lagos, Minas Gerais. Acho que eles se juntaram lá em 2011, quando foi pra família, por que não fazer uma dupla sertaneja em Portugal? Então, eles conseguiram fazer e eles já têm música própria. Acho que ainda não gravaram, eles fizeram voz violão lá. Eu vou colocar aqui um trecho, que a música é muito boa. E também vou colocar outro cover e eles tocando lá em Lisboa. É, gente. Dizem que Lisboa tem uma galera que curte sertaneja, gente. Tipo, sabendo que o negócio lá é forte também. Eu errei, puti a pá de mar, juro que não vou morrer atrás. Tá doendo, tá, tô sofrendo, tô, tô bebendo, chorando por amor. Perdi você. Eu quero pedir ciúmes, aquelas que até o tempo não é regulado. E também tem o artista Tayroni Max. Que nome diferente, né? E ele toca também em Lisboa. Ele que é natural de Ipatinga, Minas Gerais. Ele tá já 11 anos aí na cidade de Lisboa cantando sertanejo, né? Ele que foi com a família. Eu vi uma reportagem dele lá na Record. Ele foi pra Europa com a família. Ele também falou, por que não cantar sertanejo aqui, né? Então, ele tá dando muito certo. A gente vê ele em muitas festas no Instagram e tudo mais assim, cantando, né? E ele canta muito bem. Parece que ainda não tem uma música autoral. Vou colocar alguns covers pra você conferir. E também vou colocar ele cantando aí lá em Lisboa pra você dar uma olhada. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não que não foi por acaso. Agora, turma, só pra citar, tem um nome que é o Alex Ferrari. Ele faz muito sucesso na Europa já há algum tempo. Ele que é do eletronejo, né, turma? A gente não sabe muito a história dele, mas ele já é muito conhecido lá fora. Ele faz essa mistura do eletrônico com o sertanejo. A gente vai colocar alguns clipes dele aqui também pra deixar registrado. A gente até entende o eletronejo pra ter uma aceitação maior da galera, né? O eletrônico e tal já dá um... E é curioso que aqui no Brasil o eletronejo não funciona muito bem. Não funciona de jeito nenhum. Ô gatinha, desci me dá mole. Fico olhando você só no bole, bole. Ô gatinha, desci me dá moral. Se a senhora já tô passando mal. Então, gente, o que fica a reflexão desse vídeo? Talvez o seu sucesso não esteja no Brasil, não é mesmo? Brincadeira. Mas é verdade. Exatamente. Às vezes é só falta você mudar aqui pra você fazer sucesso, pra ser valorizado. Turma, você quer ir de fora? Comenta aí se você tem alguma dupla que faz barulho aí nos barzinhos, nas baladas e tudo mais, que tem música tooral. É sempre bom comentar. E também deixa a sua opinião aqui abaixo deste vídeo. Turma, deixe sugestões também sobre próximos vídeos. Se a gente tá fazendo esses top 5, top 10, a galera tá abraçando demais. E mandar também um salve pro Matheus Dias. Ele é brasileiro, que tá aí nos Estados Unidos. E ele tem um grupo de composições lá nos Estados Unidos. Só que você tem uma noção, rapaz. Então um salve aí pro Matheus. Tamo junto. Rapaz, quando eu for pros Estados Unidos, você vai arranjar um puxadinho aí pra eu ficar aí, rapaz. Eu vou lá nos Estados Unidos. É, num pedacinho de quintal que a gente tá chegando, beleza? Tamo junto. É isso, tchau, obrigado. Aperta o botãozinho vermelho aí. Fuuu! Fuuu!